O RM é o líder do BTS e com toda a certeza ele pagou o preço pra tal. Mesmo não sendo o mais velho, é o que mais tem características de um líder e, de longe, o mais maduro do grupo. Eu tenho milhares de momentos fodas pra citar do Nanjoon aqui, mas o vídeo ficaria muito grande, muito extenso. Então eu decidi pegar os momentos épicos dele, que mostram o líder que ele de fato é e a responsabilidade que ele carrega e que torna ele foda, simplesmente foda. Se você é fã do RM, já deixa o seu joinha aqui, eu já fiz sobre Jungkook, Jimin, depois dá uma olhada lá e bora pro vídeo. Mudança na personalidade Nanjoon debutou com 18 anos e hoje em dia ele tem 30 anos, ou seja, obviamente a personalidade dele mudou bastante em 12 anos. Porém a questão aqui é que ela mudou muito, tipo drasticamente. No começo, RM era chamado de Rap Monster, ou seja, ele queria ser aquele rap estrondoso que passa por cima e que destrói tudo e todos em sua volta. Eu tô falando de música, tá galera? Calma aí. Porém, isso mudou. A decisão foi tomada não só pelo tamanho do nome, mas porque Rap Monster não representava mais quem ele era ou a música que ele passou a criar. Me tornei profundamente consciente do fato de que se tornou diferente do que eu quero colocar na frente da música que eu fiz nos últimos 5 anos e da música que eu quero compartilhar no futuro. Sendo sincero aqui, eu curti o nome antigo porque dá a impressão de que ele era aquele cara fodão, aquele cara badass do grupo, sabe? Realmente um monstro do rap. Porém, ao mesmo tempo, soa meio que infantil, né? Tipo, o monstro do rap. Eu acho que combina mais com a personalidade dele realmente de RM. O fato é que isso deixou muita gente surpresa porque ele foi o único membro do BTS a mudar de fato seu nome artístico. Presente de casamento R.M. e Slip são grandes amigos e o Slip deu detalhes sobre o presente durante sua aparição no The Return of Superman. R.M. que atualmente está servindo ao exército, enviou uma quantia enorme de dinheiro para parabenizá-lo pelo seu casamento. De acordo com o Slip, apesar de pedir que ele não lhe desse um presente, R.M. pediu mesmo assim suas informações de conta bancária e o chocou com a grande transferência. E Slip disse que foi o melhor presente de casamento que ele recebeu. Honestamente, o primeiro presente de casamento foi o do R.M. Ele me enviou uma quantia realmente grande. E aí você pode pensar, ah tá, mas é dinheiro, tipo, não é uma grande coisa assim. Porém, é aí que vem a parte interessante. O rapper Jinjin, que também estava presente no episódio em particular, compartilhou a história de amizade entre R.M. e Slip. E como os dois se conhecem há vários anos. Os dois se conheceram lá atrás na cena underground do hip-hop na Coreia do Sul. Na verdade foi o Slip quem apresentou o R.M. ao fundador da Hype, o Bang Chi Hyuk. Ou seja, ele que começou tudo, sabe? E isso torna tudo muito legal. O contexto por trás desse presente fica ainda mais impactante. Discursos importantes Aqui o bagulho já começa a ficar mais doido. Porque se tem algo que o R.M. é foda em fazer discursos emocionantes. E sim, ele fez um emocionante no final de Love Yourself, Speak Yourself. E eu vou contar aqui pra vocês agora. Eu vou contar aqui pra vocês agora. Jô me lembrou dear você um serbado. E eu vou contar aqui pra vocês agora. Já vocês se lembrou nós. Eu, por favor, vou contar aqui pra vocês. Hoje eu vou ganhar você. Aboração, podemos falar aqui pra vocês. ... ... ... ... Eu quero que todos vocês estão me amando, mas eu não vou estar aqui. E nós, se você não se tornou a qualquer forma de voltar... ... 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 Apesar de seus esforços, Nanjoon não conseguiu evitar algumas lágrimas durante o seu discurso, fazendo os armes do mundo todo se desmancharem. Ver Nanjoon chorar realmente parte do meu coração, ele geralmente é reservado, ele observa, mas hoje realmente parece que ele explodiu, todas as emoções, pensamentos, sentimentos vieram a ele de uma vez. Obrigado Nanjoon, obrigado por compartilhar isso conosco, obrigado por tudo. Outra pessoa destacou. Eu nunca vi Nanjoon chorar assim, é tão diferente, eu o amo muito e espero que ele saiba quantas vidas ele mudou, quantas vidas ele salvou e quantas pessoas o amam, ele merece além do mundo. Outro ar me acrescentou. Mas o discurso mais falado do RM com certeza foi na ONU, nas Nações Unidas, onde ele encorajou as pessoas a falar sobre elas mesmas, que elas estão sendo ouvidas. Qual o seu nome? O que te excita e faz seu coração bater? Essas foram algumas das palavras bem impactantes do RM, afirmando que o BTS acredita na igualdade humana e que pra eles, todos os jovens são iguais a eles, independente de quem eles são, seu gênero ou sua cor de pele. Esse discurso eu prefiro deixar que o próprio RM diga, ele realmente é emocionante e parou o mundo todo. E lançando a Love Myself Campaign, nós começamos a ouvir histórias histórias de nossos fãs de todo o mundo, como a nossa mensagem ajudou eles a overcomeção de seus heartaches em vida e começaram a amar-los. Essas histórias constantemente lembram nos de nosso responsabilidade. Então, vamos lá só um passo mais. Nós aprendemos a amar-los, então agora eu pedi-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos. Eu gostaria de perguntar a todos vocês, o que é seu nome? O que você faz você e faz seu coração? O que você faz você e faz seu coração? Eu quero ouvir sua voz, eu quero ouvir sua voz, eu quero ouvir sua convicção. Não importa quem você é, onde você é, onde você é, seu skin color, seu gênero, seu gênero, seu gênero, seu gênero, seu gênero. Eu sou o que você faz, seu gênero, seu gênero, seu gênero e seu gênero. Eu sou Kim Nam Joon e também do RMO, BTS. Eu sou um idol e eu sou um artista de uma cidade em Correa. Como a maioria das pessoas Eu fiz muitas e muitas Muitas erradas na minha vida Eu tenho muitas Faltas e eu tenho Muitas mais férias Mas eu vou me abraçar Tanto que eu puder E eu estou começando a amar Gradualmente, apenas um pouco É o núcleo do BTS Doa quem doer Cuxa o que custar O Nanjoon é o cara mais importante do grupo Ah, mas não existe BTS Sem um membro, é verdade Mas ele é quem faz o BTS andar E isso qualquer um consegue Perceber, se você prestar atenção Mais de perto nas respostas Em entrevistas, vai perceber que O jogo de palavras do RM Tanto nas letras, quanto enquanto ele fala É realmente bem feito Nanjoon é a semente de tudo que é BTS Ele é muito inteligente Seus pensamentos são complexos Ele é um excelente orador Ele tem a habilidade de expressar sentimentos e imagens Em palavras de maneiras bonitas Mais do que os outros membros Diga-se de passagem Ele é o núcleo do grupo Ele se preocupa com tudo e todos E faz o melhor para transmitir as melhores mensagens Das maneiras mais apropriadas possíveis Tanto para os seus colegas, quanto para os seus fãs também E compartilha suas vulnerabilidades também Eu acredito que muitas pessoas não veem as qualidades do RM Porque às vezes ficam cegas pela beleza do JK Pela personalidade madura do V Que mudou bastante Se tornou mais fechado Ou até mesmo a sensibilidade do Jimin Que são membros mais bonitos para a grande maioria Mas se parar para analisar bem Você vai ver que o RM é muito interessante Ele tem muito conteúdo para mostrar O cara aprendeu inglês assistindo Friends, pô Você tem noção da quantidade de pessoas que também aprendeu assim E compartilha isso em comum com ele Ele é o núcleo do BTS Tanto é que ele é o líder Mesmo sendo mais novo que o Jin Falou abertamente sobre a depressão Na época da pandemia Ele fez uma transmissão ao vivo Para o seu aniversário de 27 anos Durante ela Ele ficou vulnerável com os ARMYs E revelou como ele realmente estava se sentindo E mais uma vez O RM não teve medo de se abrir De mostrar como ele se sentia Se esforçando mais uma vez Para ficar mais próximo dos ARMYs Levantando uma questão muito importante Uma questão que muitos adolescentes e adultos lutam contra Mostrando que até mesmo o líder do BTS Já foi afetado por essa doença Mas que continuou lutando Eu estava dizendo que todo dia é uma luta basicamente Você sabe Não perder diante da depressão E ficar exausto Desistir Então todos os dias eu acordo Limpo meu quarto Rego as plantas Faço exercícios Sabe Já faz uns dois anos E cada dia é uma luta Tenho que retribuir todo o amor Que estou recebendo agora Como vocês sempre dizem Me desejando um feliz aniversário Até mais do que eu mesmo Então sim Eu acho que cada dia é uma guerra para mim Eu realmente odeio isso Mas é a única coisa que eu posso fazer agora E sim É apenas viver Apenas a vida E eu pude sentir o quanto vocês sentem falta E nós sentimos o mesmo Então depois que essa guerra doentia E cansativa passar Depois disso nós voltaremos ao caminho De onde estávamos Essa é a minha esperança É tudo que eu tenho agora Eu acho Então eu só faço o que eu posso fazer Ainda por dois anos E você pode perceber Que todas as coisas que ele diz Estão meio que interligadas Tudo se resume a cuidar de si mesmo Amar a si mesmo A própria turnê do BTS Parece ser o lema dele E agora vem a parte mais importante Em 2023 Ele fez uma transmissão ao vivo Via Reverse E ele leu um comentário De um arme deprimido O RM leu um comentário Pedindo conselhos sobre O que fazer quando se sente perdido e solitário O que você faz quando se sente perdido e solitário O que eu faço quando se sente perdido e solitário Um... Um... Ah... Isso é realmente... Penetrando Porque... É como eu digo Por essas e outras questões Que realmente você percebe O quanto ele é profundo O quanto ele se importa Com tudo e todos E aqui vai muito além de música Sabe? Porque os momentos fodas do RM De verdade É quando ele realmente abre a boca E tem alguma coisa pra dizer Mas e aí? Qual foi o momento mais foda do RM pra ti? Tem algum outro momento muito foda aí Que eu não citei? E pra você que quer aprender mais sobre o BTS O livro BTS Beyond The Story É essencial pra qualquer fã de carteirinha do grupo Ele conta toda a trajetória do BTS Desde o seu humilde começo até o estrelato global A profundidade da pesquisa desse livro é um negócio absurdo Proporciona detalhes íntimos e inéditos Que enriquecem a compreensão de você que tá lendo Sobre a jornada do grupo Histórias pessoais e os bastidores do grupo São apresentados de uma maneira tão envolvente Que cria uma conexão emocional Que vai além de nossa Enfim, eu não vou me estender e estragar a sua experiência Você vai ter que ler esse livro Mas saiba que tá em português E pode ser comprado tanto pro Kindle Quanto capa dura Então você não tem desculpa pra não adquirir E ainda vem com um livrinho adicional de brinde, tá? Aproveita, hein? Link tá na descrição Se gostou do vídeo e ainda não deixou lá no início Faz agora Deixa o seu joinha Um likezinho é muito importante Pro YouTube divulgar esse vídeo pra mais pessoas Se inscreve no canal Ativa as notificações pra todas É isso e fui!